Oi, queris! Eu gostaria de falar com vocês sobre um tema hoje, vai ser daqui de casa, porque tá chovendo muito lá fora, minhas plantinhas estão todas felizes, mas a gente vai ficar com saudade do jardim por hoje. Já, já a gente volta. Mas eu resolvi falar sobre um tema hoje que muitas pessoas têm me perguntado, eu respondo a cada uma delas e eu notei que seria legal como tema pra gente falar hoje. É sobre perfume e assinatura. Eu não sei se vocês têm um, estão buscando um, mas esse termo, perfume e assinatura, basicamente tá sendo revisado hoje em dia, mas surgiu nos anos 60, principalmente quando Marilyn Monroe disse que usava duas gotas de Chanel 5. Quando perguntavam pra ela qual é o seu perfume e ela respondeu isso, todo mundo queria usar a Chanel 5. Isso popularizou ainda mais Chanel 5, que é uma fragrância de 1921 e tornou um perfume extremamente desejável. A gente tem que lembrar, gente, que a década de 60 e até década de 90 aqui no Brasil, o mercado de fragrâncias era muito fechado. Na verdade, o mercado, a abertura de mercado internacional não tinha competitividade. E foi somente na era color, em 89, que abriu o mercado pra importação. Foi quando a gente tinha notícias de carros importados, computadores e uma série de benefícios, vamos dizer assim, que a nossa indústria não se via forçada a produzir porque não tinha competição internacional. Quando se viu frente à competição internacional, começou a acelerar e fazer coisas diferenciadas. E na categoria de perfumaria, isso não é diferente. A gente vê Natura, Boticário, sempre na base das splashes e na base das fragrâncias leves, até que começa a produzir fragrâncias mais finas, refinadas. E é quando surge, no início dos anos 90, chirras, essencial, biografia e as grandes marcas que ficaram até hoje e no caso do Boticário também. A Avon também nadava sozinha nesse mar de internacionalidades, vamos dizer assim, porque era uma empresa americana e podia trazer coisas mais diferenciadas, aterrissar pro nosso mercado coisas mais diferenciadas e nem sempre o fazia. Foi quando cresceram as grandes marcas. Mas voltando pro perfume assinatura, eu me lembro que a minha empresa, eu não trabalhava na indústria ainda, eu só fui pra indústria de perfumaria no início dos anos 90, mas eu me lembro de ter lido sobre um estudo que a Givaudan fez, que em 1973, haviam sido lançados perfumes que haviam sido catalogados apenas 13 no mundo. Eu já falei disso num outro vídeo, mas resolvi trazer à tona pra vocês verem a comparação. Então, eram sete perfumes femininos, seis masculinos. Muito fácil, né? De alguém chegar perto de você e falar, o que eu tô usando? E a pessoa fala, ah, você tá usando um Chanel 5, tá usando um Lerdo e Tampo, uma Grif, que eram os perfumes que vinham pra cá naquela época. Foram só nos anos 90, com a abertura de mercado, que os perfumes começaram a chegar um ou dois anos depois de lançados no mundo todo. Hoje, que diferença, né, gente? A gente abre o Fragrantica, ou abre mesmo o site, quando a gente segue no Instagram uma marca de perfume, como Guerlain, Dior, Chanel, quaisquer marcas internacionais e mesmo nacionais, e você fica sabendo na hora, praticamente, que foi anunciado o lançamento de um perfume. E aqui no Brasil, em geral, os perfumes chegam até seis meses, quando muito, depois do seu lançamento internacional. Tem motivo pra isso também. O Brasil é amante de perfumes. E as indústrias, todas internacionais também, querem aproveitar que tem amantes de perfumes aqui e lançar seus perfumes, principalmente, também no nosso mercado. Voltando pra questão de perfume e assinatura, começou, então, naquela época. E eu quis trazer essa comparação pra vocês, pra vocês entenderem que, numa época em que se lançava, a gente tava falando de 73, então, nos anos 60, menos ainda, né, perfumes anualmente. Então, era muito fácil alguém identificar um perfume. Ah, você tá usando Van Verta, você tá usando Chalimar. Era muito fácil, gente. Não só por esses perfumes serem marcantes, mas por serem poucos. Hoje em dia, é muito mais difícil você ter um perfume e assinatura. Muito mais difícil. O ano de 2017. Eu tô falando 2017, porque nós estamos só em fevereiro de 2019 e, normalmente, os resultados sobre as informações do ano anterior só saem lá pra final de março, abril. Então, a gente ainda não tem números completos sobre 2018. Mas o ano de 2017, teve mais de 2 mil lançamentos de perfumes catalogados. E é por isso que, muitas vezes, vocês falam Ah, esse perfume me lembra isso. Esse perfume me lembra este, este e este. Porque nós estamos numa era de muita produção de perfumes, muitas empresas lançando perfumes. Antigamente, uma empresa lançava um perfume por ano ou um perfume a cada 2 ou 4 anos. Não era uma coisa como a gente vê hoje. A marca era pensada com muito, muito cuidado. Como é que se vai trazer uma marca nova? Atualmente, com, principalmente, a globalização, a comunicação em praticamente tempo real com a internet, se tem muitos conceitos a explorar. Antigamente, por exemplo, no início do século XX, não existia a família oriental, que passou a existir por causa do comércio com o Oriente e da vinda, facilidade de ingredientes mais especiados, mais orientais para o mercado. Aí, principalmente com o Mitsuko e fragrâncias que vieram depois dessa, e a Guerlain, né, gente, que é uma das melhores a trabalhar perfumes orientais, que popularizou os ingredientes orientais. Hoje, nós temos uma família graças a isso. Então, vocês imaginem, naquela época, dependiam muito de pessoas que viajavam, pessoas que pesquisavam, ou de empresas que vinham e traziam para esses poucos fabricantes que existiam, basicamente, Guerlain, Coty, L'Oreal, que começou um pouco depois, para que eles entendessem o que tinha de novidade para pôr nos seus perfumes. Hoje, hoje basta você dar um Google, né, e procurar na internet, você acha tudo o que você quer. Nem sempre as informações corretas, mas você acha tudo. Então, ter um perfume assinatura hoje em dia, significa você, de certa forma, abdicar do prazer de ter a grande quantidade de perfumes que existem no mundo, ou que são lançados. E eu já explico para vocês agora, gente, definitivamente, eu não sou essa pessoa. Eu me lembro, quando criança, de ter lido sobre Marilyn Monroe, ou Marilyn Monroe, de gostar de Chanel 5, aliás, eu nem sei se ela só usava Chanel 5. Ela eternizou Chanel 5. Mas pense bem, gente, quando você tem o mundo às suas mãos, que era o caso dela nos anos 60, apesar da tristeza toda que sucumbiu na tragédia da sua vida, ela era uma pessoa que tinha acesso a praticamente tudo. E eu duvido que ela só quisesse conhecer Chanel 5. Naquela época, já havia muitas belezas no mundo, clássicas, para ela conhecer. Então, eu diria, tomem cuidado com essas afirmações de artistas. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas mencionam um perfume e elas mencionam, sendo artistas ou não, mencionam o perfume que estão usando. Mas com um mundo tão agitado como os dias de hoje e com pessoas viajando, normalmente essas pessoas que comunicam sobre perfumes, principalmente atores, influenciadores de moda, são pessoas que estão ligadas no que está acontecendo em todo o mundo. Então, se num determinado momento ela fala eu estou usando X perfume, isso não significa que ela sempre vai usar aquilo. Há dois dias, eu encontrei com uma amiga e ela perguntou o que eu estava usando naquele momento e era o 4 de Boucheron, sobre o qual eu nunca falei aqui. Vou falar a qualquer hora. Um perfume super fresco, estava um calor, é um floral, mas ele não é um perfume famoso. Se ela começar a se lembrar de mim, a gente não se vê muito frequentemente, mas se ela começar a se lembrar de mim, ela vai falar a Ellen é a que usa o 4 de Boucheron, é a assinatura dela. Mas não é, gente. Eu uso um por dia e, às vezes, vários por dia. Eu gosto muito dos frescores pela manhã, se eu vou sair eu ponho um perfume, se for à noite eu coloco outro. Então, eu não tenho essa ligação de criar um perfume e assinatura. Se eu pensar nas minhas preferências, aquelas preferências eternas que sempre vão me agradar, que sempre vão me fazer, fazer meu coração palpitar, sem dúvida, sem dúvida. Eu posso começar a nomear aqui todos eles para vocês e vão ser muitos perfumes, vão ser muitos perfumes que fazem essa memória de toda a minha vida. Mas perfume e assinatura não é definitivamente a minha cara. Agora, se você gosta disso, há pessoas que não gostam de usar muitos perfumes. E são as mesmas pessoas que reclamam quando um perfume baixa de volumetria, quando um perfume é descontinuado. Então, eu entendo que algumas pessoas vão querer ter isso. e gostam de ser lembradas pelo seu cheiro. Mas eu advirto vocês, muitas vezes, pessoas que são lembradas por seu cheiro, não são lembradas da melhor forma. Por exemplo, eu me lembro de trabalhar com uma pessoa que usava Giorgio de Beverly Hills já no início dos anos 2000. É um perfume dos anos 80, foi muito usado. Eu usei Giorgio de Beverly Hills, um perfume lindíssimo. Mas, se você percebeu o que aconteceu nos anos 90 e de lá pra cá, que os perfumes vieram perdendo intensidade, usar Giorgio de Beverly Hills numa época de floralidade verde, aquosa dos anos 90, de cítricos compartilháveis, era um pouquinho estressante pra quem trabalhava ao lado. Perfumes muito intensos, muito, muito intensos, como o Tabu de Dana. Muitas vezes, quando eu falo aqui sobre os perfumes, as pessoas falam, ah, eu tenho personalidade, quem quiser que me aguente. Mas não é assim no convívio social, né, gente? No convívio social, a gente tem que usar um perfume na medida certa. Muitas vezes, a gente quer se agradar e quando você vai pra um lugar sozinha, em que você vai ficar temporariamente, não é um lugar em que você vai constantemente, como numa aula, numa escola, num grupo de amigas que você se reúne semanalmente ou num ambiente de trabalho, vale a pena a gente checar se a gente não tá atrapalhando ninguém. Então, em resumo, se você tem e gosta de perfume assinatura, escolha um perfume que pra você não vá ser temporário, não vá sair de ser descontinuado muito facilmente, de preferência os clássicos, porque você escolher um perfume temporário, nem sempre vai te dar a sorte de mantê-lo pra sempre na sua bandejinha ou no seu uso diário. Se você gosta de perfume assinatura, se tem um, fale aqui comigo. Isso não tem nada de mais. As pessoas podem ter perfume assinatura. Só fiz essa comparação com a época em que esse termo foi cunhado, que eram os anos 60, em que havia pouquíssimos perfumes, principalmente no Brasil, com a época atual, em que pululam as criações de perfumes diferenciados e que nos fazem querer cada vez mais. Vem aqui, conversa comigo, me diga qual é a sua preferência, eu vou amar saber. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!